Olá, boa noite, seja bem-vindo ao OC Terça. O OC Terça é um programa semanal, toda terça-feira, às 19h30, aqui, ao vivo, no Orbit. O Orbit tem essa filosofia de criar conteúdos que possam potencializar o conhecimento do retinólogo, que ajude a gente a se manter atualizado e que a gente consiga conduzir nossos casos com mais assertividade no dia a dia. E hoje quem vai fazer a apresentação do paper é Ricardo Leitão Guerra, vai apresentar um paper publicado em 2020 no RETNA sobre a oclusão de ramo venoso retiniano. É um paper que faz a correlação da zona vascular foveal no OCT-A em pacientes com oclusão de ramo e tenta fazer a relação desses achados com alterações microestruturais da retina externa no OCT. Então aproveite, se você quiser participar ao vivo, a gente está aqui toda semana, 19h30. O legal da participação ao vivo é que você consegue participar de uma maneira mais ativa, mandando perguntas e tirando dúvidas logo ali no mesmo momento. Mas se você não conseguir participar ao vivo, o vídeo fica disponibilizado em nosso canal no YouTube, então siga a gente nas plataformas para não perder o nosso conteúdo semanal. É uma honra estar aqui participando do OCT. O OCT surgiu há pouco mais de dois anos e que tomou essa proporção. Que bacana ter o apoio da indústria, entender que a Bayer enxergou e está ajudando a gente a distribuir para vocês esse material bacana. Então, eu sou o Ricardo Leitão Guerra e eu vou falar para vocês hoje de biomarcadores na oclusão de ramo venoso. Vou trazer um artigo que foi publicado no Retina em 2020, que tenta fazer uma correlação do OCT-A com OCT, para que a gente consiga, tendo um OCT em cada esquina, a gente consiga ser mais assertivo, identificar em técnicas ou aparelhos mais acessíveis. Enfim, eu vou começar falando de oclusão de ramo venoso. Me permitam falar. A introdução do artigo é super legal, ela fala de fisiopatologia, tratamento, e eu tomei a liberdade de estender um pouquinho aqui. Então, a oclusão do ramo venoso da retina é uma doença que acomete mais idosos em quantidade igual homens e mulheres e que está relacionada com a compressão mecânica nos pontos de cruzamento arteríolo-venulares. Então, num olho normal, a arteríola no cruzamento com a vênula já diminui cerca de 33% o calibre daquela vênula, sem ter nenhum componente a mais. Normalmente é assim. E com a arteríola esclerose, com o envelhecimento e endurecimento desse vaso ao longo da idade, com os outros fatores de risco, dislipidemia, diabetes, hipertensão, tabagismo, todos esses que vocês já conhecem, acabam levando a que essa oclusão, essa compressão seja maior, como vocês conseguem ver aí, reduzindo bastante o lúmen. Essa compressão, ela se dá não só quando a arteríola está sobre a vênula, mas também quando a vênula está sobre a arteríola, mais raro, mas também pode acontecer. E, retratando para vocês, ao longo do tempo, então esse é um paciente jovem, mas que tinha vários pontos de compressão, como vocês podem ver, entre arteríolas e vênulas, hipertenso, que, dois anos depois desse exame de baseline, evoluiu com uma oclusão de ramo venoso. Então, essa é a fisiopatologia da doença. Dá para perceber a área acometida, e a área acometida está diretamente relacionada com a área de drenagem dessas vênulas. E o que é que essa condição faz? Quais são os achados? Quando a gente vai falar, a gente fala em fase aguda e fase crônica, porque é uma condição em que o tecido retiniano vai mudando com o passar do tempo. Então, vamos lá ver alguns. Compressão, que é o motivo. Área acometida, então encontramos manchas algodonosas, hemorragias, dilatação venosa, hemorragias em planos mais profundos e em plano superficial, com aspecto de chama de vela. E o edema macular, que é o foco desse paper que a gente vai discutir logo mais. Quando esse edema macular tende a ter mais tempo, a ser crônico, aparecem exudatos. Isso leva algum tempo, não é logo no início da doença. Então, já fica a pista quando vocês veem exudatos nos casos de oclusão de ramo venoso. E aqui, uma reconstrução, uma circulação colateral sendo construída para conseguir drenar esse sangue, essa colateral aqui intraretiniana, mas, eventualmente, você vê elas mergulhando para a coróide. Isso acontecendo na região fora da mácula, fora da fóvea, vai ser assintomática, como esse paciente extremamente sortudo que teve uma oclusão nasal. Mas, outros achados, outros sintomas, como o defeito campimétrico, e o principal que a gente se preocupa, e que é o foco desse paper, que é o acometimento da mácula, seja com edema, com sangramento, enfim, quando há uma oclusão de uma vênula tributária que drena a circulação dessa região. E o edema macular é a principal causa de baixa dacuidade visual nesses casos, e que pode variar já no início. Às vezes, você pega um caso que parece ser um caso bem grave e está com uma boa visão, e às vezes não. o ACT mostra já achados como hiperrefletividade de camadas internas da retina, tamanho do edema, dá para quantificar, mas ainda assim existem outros fatores que são cada vez mais motivo de curiosidade para que sejam estudados. Quando falamos em tratamentos, o artigo traz essa informação de tratamento porque ele utiliza na metodologia dele tratamento, na revisão, vou mostrar um pouco mais na frente, então ele traz a informação sobre fotocoagulação a laser, corticosteroide, seja intravitro subtenoniano, antiangiogênico, e ele traz também a possibilidade, levanta, lembra a gente a possibilidade da bainectomia, que se chamava, se eu não me engano, a tradução, mas enfim, a tentativa mecânica e cirúrgica de separar esses vasos e retirar essa compressão. O prognóstico vai depender da área cometida e de complicações e às vezes o paciente você trata e ele não melhora a qualidade visual, apesar de melhorar a edema, melhora tudo. Então, o arcabouço vascular muitas vezes explica isso, então nesse paciente com 20,200 há uma área de exclusão capilar levando a isquemia numa angioflor, o que justifica essa baixa divisão. A angioflor já foi alvo de estudo e desde 1995 já se sabe que a zona vascular da fove é maior em pacientes que tiveram oclusão venosa de ramo venoso e que o tamanho da ASAF está correlacionada com a acuidade visual, mostrando que o impacto vascular nessa região é sim o motivo de alguns pacientes melhorarem a visão e outros não. O ACTA já veio com mais informações corroborando o que já tinha sido visto e encontrando novos achados microvasculares, anormalidades microvasculares nesses casos. E o ACT estrutural já se tinha percebido disrupção de retina externa como biomarcador de pior prognóstico, enfim, se você tem uma lesão, alteração na estrutura anatômica na retina externa, consequentemente vai haver um comprometimento na função visual. E o artigo ele começa embasando o porquê que ele faz, ele traz a lacuna do conhecimento, ele explica porquê que ele é importante, já no início da introdução, ele traz a explicação de que não tem na literatura uma comparação dos achados do OCT do base-can estrutural com o tamanho da zona vascular da fóvia medida pelo OCT-A. Então, acreditando que poderia ter a ver alguma correlação, foi feita essa pesquisa que tinha como objetivo determinar se o tamanho da ZAF, da zona vascular da fóvia, estava correlacionado com a acuidade visual ou com mudanças estruturais da retina externa. E também listar e determinar quais fatores mais significantes associados à melhor acuidade visual pós-tratamento. Lembrando que estamos falando de oclusão de ramo venoso. E aí vem a parte da metodologia que alguns autores escrevem de uma forma mais confusa e eu vou tomar liberdade como nós fazemos no OCT-A de fazer algumas pontuações. Então, é um desenho em corte transversal, retrospectivo, com base em revisão de prontuário de 2016 a 2017, ocorrido em Nagoya, no Japão, no hospital universitário de lá. O artigo não deixa claro critérios de inclusão, mas ele fala que eram pacientes com oclusão de ramo venoso, acometendo a fóvia, que foram identificados ao OCT e fala sobre os pacientes terem a resolução do edema após o tratamento em um segmento maior ou igual a seis meses. Então, isso ele cita, mas não deixa explícito que eram os critérios de exclusão. Fala que esses pacientes foram tratados, alguns foram observados, fala, lista os tratamentos e alguns com uma combinação de tratamentos e fala sobre um exame oftalmológico completo que ficou um pouco confuso, mas ele deixa claro que utilizou uma conversão da escala de Snellen para LogMap para poder fazer análise estatística. Excluiu pacientes com alterações na mácula e pacientes com catarata avançada, ele lista algumas das condições que ele utilizou, como DMRI, membrana epretiniana, escolaramento de retina e maculopatia miópica, e ele é extremamente detalhista na hora de descrever o método do ACT Andiography. Então, ele utilizou um aparelho Cirrus 5000, um aparelho que está descrito no artigo o software, e eu gostei muito porque a evolução do software faz com que mude tudo, então se a gente quiser replicar precisa saber disso, comprimento de onda e a velocidade de captura dos A-scans. Descreve a densidade de A-scan por B-scan, a densidade de B-scan, como é esse corte ANFACE que foi analisado e é onde ele está centralizado que é na fóvia e descreve a segmentação detalhadamente, ele não fala só do plexo superficial e profundo, mas ele fala quantos micrômetros de diferença estava de acordo com a estrutura avaliada pelo aparelho. Foram dois avaliadores independentes que avaliaram e excluíram essas imagens de qualidade insuficiente e todos os pacientes tiveram o OCT realizado após a resolução do edema. Eu fiquei até um pouco confuso porque às vezes parece que ele pensou, mas enfim, é um estudo retrospectivo. E sobre o OCT, as imagens do OCT, o artigo ele peca em descrever os detalhes do aparelho, ele fala o aparelho, fala que foi o scan horizontal que foi utilizado, mas não fala tamanho, não fala densidade de A-scans, enfim, não descreve, mas ele é extremamente rico em falar sobre a segmentação. Então, o paper ele está comparando retina externa, avaliação estrutural da retina externa, então, ele utiliza diâmetro do edema na mácula, não ficou claro o que é isso, espessura das camadas da retina segmentada, então, ele utiliza toda a retina e depois ele separa da nuclear externa, só a nuclear externa, depois ele pega a linha, elipzoide, que a gente chamava de SOS, e faz da elipzoide para a limitante externa, da elipzoide para o EPR e pega essas medidas. Avalia o buquê foveal, a região ali mais elevada no centro ali do olho e cria uma escala de avaliação de integridade, aqui é uma avaliação qualitativa com medida, enfim, então, ele descreve que foi avaliado nos mil microcentrais e criou uma escala de quatro pontos, quando a linha não era visualizada era um, quando tinha disrupção maior ou menor que 200 micrômetros, dois, três, e a linha contínua era quatro. Essa escala ele não cita de onde ele fez, nem sugere por que ele fez, ou se ele tirou de algum paper, mas foi a escala que ele utilizou. Fala sobre análise estatística, então, há uma, ele utiliza uma regressão univariada e multivariada para avaliar a acuidade visual para outros clínicos, também faz uma regressão na, eu não sei a tradução exata, mas com seus passo a passo e utiliza os softwares determinando um P de 0.05 como estatisticamente significante. E aí a gente vem para os resultados. Os resultados foram 91 óleos de 91 pacientes foram excluídos 22, dois por membrana epirretiniana, dois por retinopatia diabética proliferativa, e aí ele traz, aqui ele acrescenta um critério de exclusão que ele não listou nos critérios de exclusão na metodologia, que são segmentação, artefato de movimentação e qualidade de imagem. Sobram 96, 69 óleos de 69 pacientes. O artigo apresenta bem todos esses achados, então ele mostra que a população é uma população que está dentro do que a gente espera para pacientes com oclusão de ramo venoso, descreve os tratamentos, então foi feito corticoide periocular em 5 casos, laser em 15, aflibercept e ranibizumab como os antiegiogênicos e 3 casos foram observados. então já indo aqui nos resultados, utilizando o olho contralateral, que não era um olho doente, como grupo controle, foi observado que existe uma variação, diversas coisas que são diferentes, que foram estaticamente significativas quando comparado a esses dois grupos. então a acuidade visual pré-tratamento, a espessura foveal central, a acuidade visual pós-tratamento na avaliação com a CTA no Snellen, a zona avascular da fovea superficial e profunda e todas as avaliações que eles fizeram de estrutura do OCT estrutural, exceto a espessura da nuclear externa e da espessura total da fovea. Quando se comparou todas essas variáveis com o tamanho da zona vascular superficial e profunda, apenas a zona vascular da fovea superficial aparecia com significância estatística. E aí vem a tabela que ele compara no caso uma regressão univariada e multivariada das variáveis com a acuidade visual pós-tratamento. E aí quando vai para a regressão univariada, a acuidade visual pré-tratamento ou pré-tratamento, espessura pré-tratamento, tamanho do edema macular, o diâmetro, como ele chamou no início, a zona vascular foveal superficial, integridade das linhas da retina externa, de toda a retina externa, a parte quantitativa da retina externa e a presença daquele buquê foveal foram significativamente estatísticos e quando vai para avaliação como variável individual, já tem, já reduz isso e a gente tem apenas três aqui, então a zona de interditação e limitante externa e a acuidade visual pré-tratamento, que já era uma coisa sabida. Bom, a discussão, ao meu ver, podia vir um pouco mais temperada mas vamos trazer o que o artigo avaliou e comparou com a literatura. Então a zona vascular foveal superficial e profunda são maiores nos pacientes com oclusão venosa, isso já se sabia, e a zona vascular superficial está correlacionada com a acuidade visual pós-tratamento, também já se sabia, há uma concordância com a literatura nesses dois pontos. Entretanto, quando se utiliza, quando se compara com variáveis morfológicas, não houve correlação com significância estatística do diâmetro da zona vascular com essas variáveis morfológicas. E foi a primeira vez que isso foi visto, foi pesquisado. E aí, me permitam um comentário. A gente sabe que, eu falei sobre isso já no início na discussão, a gente sabe que a retina neurocessorial, a retina interna, ela é nutrida por ramos capilares da artéria central da retina, enquanto a retina externa, ela tem uma nutrição que vem da coroide. É claro que não é separado 100%, deve haver alguma mistura, mas quando a gente vê uma oclusão de ramo arterial, a gente percebe todo um achatamento daquela retina interna e a retina externa inteira, enfim. E por que eu quero falar isso? Porque na avaliação dessa pesquisa foi, todos os marcadores estruturais que eles utilizaram foram de retina externa, que em teoria não deveriam ser afetados, ou deveriam ser pouco afetados por essa oclusão venosa. Então, como eu disse, essa região central aqui na zona vasculada fóbica, na retina externa, ela é nutrida pela coro capilar. e na discussão ele levanta algumas ideias sobre isso, então ele traz a ideia da zona vascular foveal ser nutrida pela coro capilar, então deveria-se esperar que a acuidade visual fosse boa, que é uma coisa que eu não concordo, eu acho que se ele entende que o que transmite para o nervo e para fora do olho está na retina interna, e a retina interna está cometida, sim, não tem sentido isso. Traz a questão da acuidade visual com a morfologia, falando do que é o racional, se a gente tem uma acuidade visual, uma morfologia comprometida é de se esperar, da retina externa, é de se esperar que essa acuidade visual esteja ruim, e falando da ZAF com a morfologia, que aí ele divaga um pouco, e que ao meu entender, a metodologia avaliando a retina externa, a isona vasculada fóvia, não faz muito sentido, e hoje a gente já sabe isso, hoje esse artigo deixou claro para a gente que realmente não faz sentido. Sobre a discussão do que eles encontraram de resultados, a espessura média da elipsoide, dessa separação, limitante elipsoide, elipsoide APR, ela é menor, ela é mais fina quando comparado com o controle e está correlacionada com a acuidade visual, e ele traz como a espessura dessas estruturas, essa análise quantitativa como um possível preditor de acuidade visual pós-tratamento. Então, tendo um banco de dados normativo ou um exame antigo do paciente e você percebe que há um ou dois padrões ali, pode sugerir que aquela acuidade visual, uma forma objetiva de saber que aquela acuidade visual não deve ser tão boa. E descreve também que a integridade da limitante externa, zona lipsoide e interditação é menor, como ele falou, mais irregular, mas ele utiliza um termo que não tem uma tradução direta para português, enfim, o que foi de maior significado foi a integridade da limitante externa que se correlaciona com a acuidade visual pós-tratamento. E daí ele faz uma... Ele entra para células de Miller, discute sobre uma possível... Especula sobre possível migração de macromoléculas, enfim, ele tenta explicar isso ou entender isso, mas sem uma conclusão, algo objetivo que valesse a pena eu trazer para vocês. E a parte que eu mais gostei do artigo foram as limitações, eu que sempre pergunto aqui, então, nesse caso, o penúltimo parágrafo da discussão sempre deve vir com as limitações do artigo, e nesse caso, ele deixou claro as limitações, então, é um estudo retrospectivo, com um tratamento não padronizado e meio esquisito lendo o artigo, o ACTA não foi realizado pré-tratamento, e aqui ele fala uma coisa que ele não falou na metodologia em hora nenhuma, as medidas foram feitas pelo pesquisador, mas ele não descreve como, ele não me dá um capa, não me dá concordância, e ele fala que as medidas foram feitas de forma manual, e com uma dificuldade técnica pela qualidade do exame, então, só isso aí já sobe um monte de interrogação quando a gente vai ler, mas que bom que ele trouxe essa informação, e ele não conseguiu, não poderia excluir nesses pacientes a possibilidade de já ter uma alteração, ou seja, de retina externa, enfim, ou qualquer outra alteração estrutural por causa de uma outra doença, pensa se um paciente desse teve serosa ou teve alguma outra coisa ao longo da vida, de uma retinopatia solar, enfim, e tem uma alteração no IPR, na retina externa, ele não teve como separar, e ele deixou claro, e eu achei isso muito legal. E aí, vindo para a conclusão, pessoal, conclusão sempre é a resposta do objetivo, então, o objetivo, ele deixou claro, na conclusão, o tamanho da ZAF não tem correlação com as mudanças microestruturais na retina externa, não tem, não foi visto nesse peito, o tamanho da ZAF tem correlação com a acuidade visual, os fatores associados à melhor acuidade visual pós-tratamento foram a acuidade visual pré-tratamento e a integridade da membrana limitante externa. E é isso que eu trouxe para vocês, vamos lá, estou querendo ouvir a discussão e os comentários. Ô, Ricardo, parabéns aí, cara, sempre essas suas imagens, cara, são incomparáveis, não tem como, não tem como a gente bater e você leva a questão lá do beleza fundamental ali do Vinícius de Moraes como regra aí da aula, então, isso ajuda muito o entendimento. Mas, em relação à interpretação do estudo, é um estudo que eu acho interessante, sim, cara, porque isso é uma dúvida que ninguém, que não tem como responder, né, então, é engraçado que sempre que eu vejo um estudo que fala de correlação prognóstica da tomografia com qualquer doença, você pode ter certeza que está lá no resultado, alteração da limitante externa, alteração da elipsoide, alteração da ESOS, tem relação prognóstica, é lógico que tem, é assim, o cara não precisa nem fazer um estudo para a gente saber, seja lá qual for a doença que você me der, unha encravada, eu vou falar, unha encravada, se tiver alteração da retina externa, vai ter baixa divisão, é uma coisa tão óbvia que eu acho que não deveria nem ser investido em termos científicos, mas por outro lado, essa correlação da vascularização da retina com o prognóstico visual, tudo bem, eu entendo que a zona avascular, o aumento da zona vascular, ou a alteração, ele falou aí de área, da área da zona vascular, mas existe um outro índice que é o índice de circularidade da zona vascular, que muitos estudos fazem, que eu também acho super interessante, mas no final, quer dizer mais ou menos a mesma coisa do que a área, não tem muita relação com a alteração da retina externa, ok, dá para entender, então, a zona vascular está relacionada diretamente ao dado anatômico, está relacionado diretamente à vascularização da retina interna, não tem por que a gente imaginar que a alteração da zona vascular vai levar a uma lesão direta da retina externa, até aí dá para entender, mas essa questão da zona vascular ter relação com a acuidade visual, eu acho extremamente interessante, eu entendo quando você fala que não concorda porque a retina externa vai transmitir para a retina interna que vai para o nervo, ok, então se algum caminho dessa via está afetado é de se imaginar que você pode ter algum déficit visual e é o que o estudo mostra porque o aumento da zona vascular tem relação prognome, não interessa realmente o tratamento, nisso eu estou com um artigo, porque se você tratou com corticóide, melhorou, se tratou com anti-VGF, melhorou, se fez várias exceções, se mudou anti-VGF, fez suíte, bem que não interessa, interessa como é que vai ficar o resultado final, aliás, isso talvez ajude a justificar, claro que é um estudo do retrospectivo, mas quando você faz um OCTA numa retina inchada, é muito mais difícil você ter precisão dos dados quantitativos, né, então não sei se por causa disso ele excluiu a imagem anterior, mas voltando ao que eu estava falando, eu tenho vários pacientes com OCTA, com uma zona vascular aumentada, uma zona vascular horrível, várias áreas de exclusão capilar perifoviais e o paciente 20 e 20, então isso é uma coisa que a gente tem que tentar entender que às vezes essa relação existe, às vezes essa relação não existe, então eu concordo contigo, mas eu entendo o que o cara fala também, né, que se a retina externa está ali sendo alimentada pela corocapilar e pela coroide e ela está viável, a retina externa está estruturalmente viável, que a coroide visual poderia estar mantida, porque tem paciente assim, então eu sei que é um fato, você quer falar alguma coisa? Não, então, a palavra poderia, o que ele traz na discussão é como se deveria, não poderia. Deveria enxergar, deveria enxergar, eu não concordo com deveria, mas eu concordo com poderia. Pode, claro, mas foi isso que eu fiz a pontuação. Eu acho, sim, como eu falei, é um estudo que traz respostas para a gente, traz novas informações que ele se propõe no desenho e no objetivo, então, sem dúvida, é um estudo interessantíssimo. Soma, a única, a minha única crítica nessa situação é que com o racional, talvez depois de ler o artigo eu pense isso porque ele já me deu a resposta que não tinha, mas com o racional eu pensaria em avaliar a estrutura de retina interna porque é a área onde tem um acometimento maior. Não que não possa, pode, mas que, enfim, não é porque está íntegro ali embaixo que está enxergando. Eu diria mais, eu diria duas coisas. Primeiro, que eu acho que isso tem mais a ver com o fato de ser oclusão, o Eduardo, eu já vou deixar, você está com essa mão levantada aí. eu acho que isso tem mais a ver com a doença de oclusão em relação a outra doença, por exemplo, a diabetes, outra doença vascular. Então, isso é interessante porque ajuda a gente a pensar, talvez se fizesse um estudo igualzinho com diabetes, talvez dessese um pouquinho diferente. Outra situação que eu acho que é relevante, talvez se num paciente que enxerga bem e tem alteração grande da zona vascular, se você fizer, de repente, uma microperimetria, você vai ver que a visão dele, na medida grosseira de acuidade visual, vai, mas a visão microperimétrica não vai, tem déficit. Então, talvez isso ajude na resposta, mas eu acho um estudo interessante e acho que é uma resposta que a gente ainda não tem. Edu? Só um pedido, Edu, só contar aqui para você, Rosamã, você trouxe a microperimetria por aqui, no paper da gente, na linha de pesquisa da gente aqui na Leitão, que é com microperimetria em anemia falsoforme, tem um caso que é super interessante que o paciente tem uma área de exclusão capilar ao OCT-A, tem uma redução da espessura da retina no OCT estrutural, tem sensibilidade e tem uma área adjacente que tem a espessura normal, que tem a vascularização normal e que tem uma sensibilidade normal, tem um escotoma. Não, tem um escotoma absoluto. E aí eu falei, não, é artefato, o cara errou mesmo estando lá e fui repetir o exame. E o Rafael, que está aqui assistindo o Rafael Arantes, ele ainda foi e acrescentou em volta, porque no microperímetro você pode acrescentar alguns pontos em volta. O Rafael acrescentou alguns pontos e realmente a área isquêmica tinha sensibilidade e a outra área não tinha. Enfim, a fisiopatologia do falsoform é vasoclusão. E só, Edu, antes de você falar, só mais um comentário que eu acho importante a gente pesquisar a zona vascular ou tentar correlacionar a zona vascular que ela é muito fácil do ponto de vista do anjo OCT. Então, você não precisa de um anjo OCT que faça um angular maior, você não precisa do melhor anjo OCT do mundo, você não precisa de muita coisa. Quase todos os anjo OCTs que eu conheço fazem uma medida automática da zona vascular. Então, é uma correlação fácil de fazer e, por isso, eu acho que é muito relevante a gente ter informação disso. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa análise que ele fez foi pós o quadro agudo, certo? Ele já avaliou o cara sem edema. É isso? Porque ele não conseguia avaliar o edema OCT, claro, por diversos artefatos. E aí que entra a questão, que isso a gente sempre foi dito por alguns professores nossos que todas as doenças são um filme. Então, pensa o seguinte, a gente tem um paciente que ele vai ter uma oclusão venosa com acometimento macular, que é o foco desse estudo, e ele pode ter tido um edema muito significativo e outro pode ter um edema menos significativo. E a gente sabe que quando você tem um edema muito significativo, você tem todo aquele arcabouço, que inclui celos de Miller, etc., esgarçado. Então, de certa forma, quando você tem um edema muito maior, você pode, numa doença vascular, que inicialmente a gente está falando dos plexos superficiais e profundos, que são mais da retina interna, você pode, numa doença vascular, você ter o esgarçamento de uma estrutura que pode ir até a retina externa. E isso pode ser a resposta, claro, eu estou fosforilando, a resposta pelo qual você, numa doença vascular, que você vai ter uma alteração superficial, você pode ter, por consequência do que aconteceu no passado, uma alteração numa retina externa. A gente sabe que um paciente que tem um edema, uma oclusão venosa, que tem um acometimento macular, ele tem um edema que não é tão significativo, geralmente são os menos isquêmicos, a gente sabe que o prognóstico visual acaba sendo melhor. Às vezes, às vezes é porque ele teve um esgarçamento menor da retina, às vezes é porque o índice de esquilinha é menor e etc. Mas o que eu acho que talvez a gente possa pensar é justamente isso. Às vezes, a retina que teve um edema maior no passado teve um insulto maior e o arcabouço da retina ficou mais alterado. Ele fala aí que ele foi o primeiro estudo a fazer a correlação entre a alteração vascular e a alteração anatômica na nossa TB scan. Mas isso não é verdade. Até tem um estudo que isso foi publicado no retina, até pelo nosso grupo na época quando eu estava lá em Boston, que é justamente fazendo análise de áreas avasculares em pacientes que tinham drill. E aí, o que a gente percebeu no estudo é que o paciente que tinha drill era um paciente que tinha na região do drill uma área de isquemia. Então, o que poderia ser o drill? Pode ser que o arcabouço da estrutura da retina não seja somente as células de Miller. A gente sabe que os vasos perfuram na retina. Às vezes, esses vasos também podem funcionar como arcabouço. Então, quando você tem uma alteração de uma isquemia, uma das partes do arcabouço, um dos pilares da sustentação da retina, ele vai estar alterado. E aí, consequentemente, você pode ter desorganização da retina daquela região. Então, isso já tinha sido descrito, mas era relacionado a achados mais de retina interna, não eram esses achados de retina externa. Mas o que vocês acham? Vocês acham que pode fazer algum sentido o fato de você ter o acometimento da retina como um todo no edema e uma resolução posterior, e isso pode ser a causa dele encontrar essas alterações? Du, deixa eu te perguntar, você falou célula de Miller, que a gente sempre fala de estrutura e que tem uma função super importante em várias coisas na retina. Ela fica na retina interna ou na externa? Vai atravessando tudo. Mas ela vai da limitante externa até a limitante interna. Ele estudou da limitante externa para baixo. O meu comentário que o Rosman falou foi o seguinte, para mim, faria muito mais sentido isso que você está falando. Você já levantou um ponto de discussão super interessante que você já estudou sobre isso, que é o impacto nessa desorganização estrutural da retina que o edema causa, que a isquemia causa, que, sei lá, alguma coisa causa. E é muito mais pensado, é muito mais racional você pensar na retina interna. O que ele fez foi avaliar a retina externa. E aí, quando ele avalia a retina externa, muito provavelmente vocês não avaliaram. Então, ele foi o primeiro a avaliar a retina externa. E ele fala para todo mundo que não tem relação. Olha, é isso mesmo, não tem nada a ver. Essa é a informação. Testar uma hipótese que o racional teórico já dizia que não tinha nada a ver. Foi o meu comentário. É a minha avaliação crítica. mas ele traz ali a limitante externa como um fator de a integridade como um fator de bom prognóstico funcional, como a gente sabe. Mas não é só a limitante externa. Se você não tem retina externa, você não vai ter um bom prognóstico. Enfim, de qualquer uma daquelas áreas. E você, Ricardo, uma vez, acho que foi você mesmo que apresentou uma questão de water sharing, de compartilhamento de vascularização ou de nutrição da retina externa com a retina interna. A gente faz essa separação didática, mas existe uma troca. Então, isso pode justificar, às vezes, um prognóstico melhor numa trombose que você acha que é pior, uma visão melhor, enfim, esse compartilhamento de nutrição pode ajudar a justificar. Não é um tema fácil, não, mas eu acho muito interessante isso, de como a zona vascular, às vezes, aumentada com uma retina externa saudável, o paciente tem boa visão. Isso me surpreende, às vezes. Tem uma pergunta aqui acho que era isso que o Felipe ia falar? Não, não, eu ia fazer um comentário sobre a relevância clínica do estudo, eu acho que ele tem uma grande relevância científica, mas até no desenho dele, se parava a pensar, a relevância clínica não era tão interessante, porque, bom, ele viu que o aumento, a gente sabe que os pacientes de conclusão tem o aumento da ZAF. A gente sabe que o aumento da ZAF está correlacionado com a acuidade visual pior, e ele sabe também que a acuidade visual pior está relacionada com a alteração de retina externa, e aí ele tentou ver, será que esse aumento da ZAF está relacionado a esses achados da retina externa? E aí viu que não tinha correlação, no estudo só achou correlação, na verdade, com a ZAF superficial, não com geral, nem com a profunda, e ele vai de trás pra frente, então beleza, você vai ver, ah, você tratou o paciente, melhorou o edema, não melhorou a visão, e aí você tem a oportunidade de ir lá no OCT, olhar e falar assim, ah, beleza, não melhorou a visão aqui, porque obviamente a retina externa dele está com os achados que justificam, mas ele só vê isso de trás pra frente, não é um desenho de um estudo que ajudaria você a falar assim, lá na fase aguda, eu estou vendo uns achados aqui no OCT, que vai me falar se esse paciente vai responder bem ou não, que eu posso orientar ele de falar assim, ah, melhorou o edema e vai provavelmente melhorar a sua visão, ele não tem esse objetivo, eu achei o estudo interessante também, mas ele tem essa questão de não ter uma relevância clínica tão interessante. Sabe o que eu mais gostei do estudo? E quem faz pesquisa vai entender. Ele teve o resultado, o desfecho, foi diferente do que o que ele queria escrever, ele queria dizer, olha pessoal, tem correlação e a partir de agora a gente vai poder estimar, mas ele não chegou a essa resposta. E mesmo assim, ele escreveu o paper, ele trouxe uma informação que sim é relevante, ele trouxe situações legais que a gente está discutindo aqui, que não tem consenso, uma explicação total, e ele descreveu todas as limitações que ele teve para chegar àquela resposta. gente, limitação e resposta na hipótese negativa, não chegar na resposta que você estava esperando ou que seria o racional, não desmerece uma pesquisa, muito pelo contrário. Você se propôs, por que eu fui na hora da conclusão do artigo, eu trouxe o objetivo? Porque o artigo, quando se escreve um artigo, o objetivo é uma pergunta, é o que você quer explicar com aquele método de pesquisa, o que você quer testar. E a conclusão é a resposta desse teste. Isso tem que ficar, assim, muito claro e muito entendido em todos vocês que vão daqui para frente, daqui para o resto da vida, consumir ciência. é necessário que vocês tenham isso em mente. O japonês lá fez a pesquisa, desenhou a pesquisa, testou a hipótese, achou o resultado dele, descreveu as limitações e trouxe um resultado que nunca tinha sido descrito e que agora a gente tem já essa resposta. Lógico que não no melhor desenho de estudo com ressalvas, mas já tem essa resposta. Uma coisa interessante talvez só seja, se você viu que o paciente tem um aumento da ZAF no ACTA, não necessariamente esse paciente vai evoluir mal, né? Então, acho que dá para tirar essa conclusão indireta do estudo. De repente, mesmo com o aumento da ZAF, não significa que ele vai ter uma qualidade visual final depois da resolução do edema ruim. Tem uma, assim, tem uma chance maior. No geral, sim. No geral, sim. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Antônio Bandeira sobre uma questão que ele ouviu em congresso e que fala sobre se contraindicar antiangiogênico para pacientes com zona vascular foveal aumentada. O que eu entendi da pergunta seria direcionar para uma outra droga, Antônio? É isso? Direcionar para corticosteroide e não utilizar antiangiogênico? Porque, assim, se você tem se você tem edema associado e um aumento da zona vascular da fovea, você vai precisar tratar. Você não vai deixar de tratar porque o edema ou porque a zona vascular está diferente. Rosman, eu entendo o que o Antônio está querendo dizer. Teoricamente, o VGF é capaz de... Ele é produzido como resposta à isquemia. Então, é uma tentativa que a retina, o VGF, a vascularização, é uma tentativa que a retina faz de fazer o sangue chegar lá. Então, se você combate a resposta fisiológica do organismo à isquemia, você poderia aumentar a isquemia. É uma da justificativa. Existem estudos mostrando o aumento da zona vascular com angiografia, com tratamento com antiangiogênico, mas essa resposta eu não li em nenhum lugar. Tem um paciente que eu fiz que eu sempre mostro que é muito legal, muito interessante, que é um paciente que da época lá dos Estados Unidos que eles fazem por uma questão de convênio, eles fazem a panfotocoagulação de uma vez só, num multisporte, então faz lá aqueles 3 mil disparos e tal. Então, era um paciente diabético que ele fez a panfotocoagulação inteira numa sessão só e dois meses depois teve um aumento imenso de explosão capilar na área macular. E a justificativa que a gente encontrou para isso foi o VGF foi lá no chão, então estava lá em cima e eventualmente ajudando a manter aquela vascularização foi lá no chão e você teve uma piora ali da circulação capilar. Eu depois tentei repetir esse resultado com 10 pacientes e não consegui, então foi um resultado único para ele. Então, eu entendo o que o Antônio fala, mas eu não acho que essa resposta existe, acho que vai acabar variando de paciente para paciente, deve ter algum limiar ali de suprimento vascular que permite que um não tenha essa queda e que o outro caia, mas eu acho que o racional faz sentido, quando você tem uma área de isquemia muito grande, talvez o antigeogênico faça mais sentido. A gente até tinha isso na época do laser, que falava quando tinha um paciente com edema macular diabético, que se tivesse uma maculopatia isquêmica que você não deveria tratar com laser no caso de um tratamento um grid ou algo assim no tratamento de edema macular diabético. Mas eu não acho que existe nada provado nesse sentido, não, Antônio. Acho que o racional existe, mas não tem nada provado. Esse paciente da Profoto, Rosman, por sinal, eu lembro desse caso, ele melhorou a visão e aí quando tu foi repetir o ACTA nele que você ficou surpreso que a ZAF dele tinha aumentado, não foi esse caso? É, mas na verdade ele ficou sempre 20 e 20, ele não variou a visão, ele era um caso muito bom porque não tinha edema de mácula. Era um jovem, tinha uma retinopatia proliferativa, mas sem edema de mácula. Então, não tem um risco de artefato no ANJ-OCT. O que a gente estava vendo era uma isquemia real. E só fez por foto com agulação, mais nada, mas foi uma por foto de uma vez só. Eu acho que isso aconteceria em algum momento quando ele tivesse uma autorregulação. Não acho que tenha a ver com o tratamento, porque se fosse antiangiogênico, se fosse qualquer outra coisa que diminuísse o VGF, se ele tinha indicação de panfotocoagulação, acho que aconteceria. me desculpem se eu estiver falando algo absurdo, mas eu não vou avaliar zona vasculada fóvia de paciente meu para decidir por antiangiogênico ou corticosteroide. Normalmente, eu tenho antiangiogênico como primeira escolha nos casos de oclusão e consigo bons resultados. A gente está falando de uma aula patrocinada, não, mas apoiada por antiangiogênico, não é mais por uma fabricante de antiangiogênico, mas eu falo que sem nenhum viés de, sem nenhum conflito de interesse, que eu não tomo essa decisão aí. A minha primeira escolha é tratar com antiangiogênico, inicialmente, avaliar a resposta, personalizar o tratamento de acordo com o paciente, dentro do contexto clínico. Uma coisa só para adicionar que a gente não pode esquecer é que existem vias diferentes de inibição do anti-VGF. Inclusive, se você for pensar, o próprio osurdex, ele tem uma via que ele também inibe um pouco o VGF. É claro que não tão grande quanto o anti-VGF, mas isso também acontece. Só que eu acho que, assim como o Ricardo, você tem que sempre... o meu tratamento inicial é sempre anti-VGF, isso também realmente não tem nenhum viés, mas a gente tem que escolher o que é melhor para o paciente. Lembrar que tem todas as questões que podem estar associadas com as duas drogas, que você tem que ponderar na hora que você vai tratar o paciente. Você não pode simplesmente falar que, ah, não, eu vou tratar esse paciente com osurdex ou com triacinolona, porque ele tem uma ZAF muito aumentada. Aí, o cara tem uma oclusão de veia central e o fator de risco é glaucoma, o cara tinha glaucoma, teve uma oclusão de veia central porque tinha glaucoma, aí você, sem ponderar o que era melhor para aquele paciente, foi lá e botou o corticoide com uma chance do cara ter glaucoma sem controle, então, assim, você tem que ponderar paciente por paciente, tá? Edu, assim, é, mas, assim, meio que, isso, acho que ninguém, hoje em dia, não tem argumento para você tratar, escolher uma droga ou outra, um tratamento ou outro baseado no nosso CTA, mas o racional existe, o racional é importante a gente pensar, né? Eu acho que, acho assim, acho no sentido de quase ter incerteza que a queda do VGF, baseado na panfotocoagulação agressiva, fez aquela mácula esquemiar, então, isso teria sentido, poderia ter sentido, não existe esse estudo, pelo menos até onde eu sei, de um segmento de longo prazo para DMRI ou para oclusão, falando que o anti-VGF piora, e, obviamente, acho que ninguém faz um OCTA antes de iniciar o tratamento ou muda o tratamento de anti-VGF como primeira opção para o edema macular. Mas, essa linha de raciocínio é interessante, e, às vezes, a linha de raciocínio falha, se não me engano, tem o estudo Dave, não sei se o nome é Dave, mas que, de acordo com o que eu estou falando, se a gente fizesse uma fotocoagulação periférica nas áreas isquêmicas no diabético ou numa trombose, que seja, você diminuiria também o VGF e facilitaria o controle, diminuiria o número de aplicações no tratamento de dema de mácula. Isso, para mim, é o racional mais lindo que tem e faz todo sentido. Já tem estudo publicado e o publicado não mostrou que é para a fotocoagulação. Então, contradizendo essa linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui. Então, acho que fica de recado que... Oi? Não, desculpa, pode seguir. Não, acho que fica de recado que o racional existe, mas que o racional, às vezes, se contradiz nos estudos e que, hoje em dia, a gente não usa... A gente está falando muito da zona vascular aqui, mas que a gente não usa isso como critério de tratamento. Eu lembro de você falando, Rosmar, algumas semanas sobre os estudos pivotais, que os estudos pivotais não devem guiar o tratamento da gente, que eles servem para ver eficaz a segurança da droga, blá, 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 blá. E, juntando essa informação com o que você trouxe, o paciente tem que ser conduzido de uma forma personalizada, de acordo com o que ele pode, eu falo de glaucoma, enfim, de outras formas. Se alguém te oferecer uma receita de bolo para a terapia antiangiogênica, corra, não vai ficar legal. Não é assim, você vai acabar tendo algum problema com isso. entenda o que você tem à disposição, vá, converse com o paciente, entenda como que vai funcionar. Eu não utilizo, não começo o meu tratamento com base em zona vasculada fóvia em nenhuma situação. Tive um caso recentemente de um marido de uma funcionária da clínica que a gente atendeu e ele tinha retinopatia diabética proliferativa bilateral com edema de mácula bilateral e bem pequenininho o edema e você, a gente lembra lá dos estudos mais antigos que falam que depois do laser o edema aumenta e depois tende a melhorar, não é? Com o tempo que o laser ele pode fazer isso e tal. Esse paciente eu fiz uma panfoto eu não falei nem eu, foi Lana que está aqui assistindo que era fellow na época aqui e Lana fez uma panfoto nele, numa sentada, num olho 15 dias fez o outro olho. nesses 15 dias ele já voltou retina sem edema aqueles exudatos já brilhando bem visualizados e seis meses depois esse paciente voltou zero edema de mácula bilateral apenas com a panfoto coagulação não fez antigiogênico não fez nenhum outro tratamento. Então o racional a ideia de baixar o anti-VGF com laser faz todo o sentido. Entretanto a gente está falando de uma variável na vida do diabético e o diabético é uma bomba relógio uma bomba de Hiroshima caminhante que mente que ele chega dizendo para você que ele faz tudo certo o paciente lá chegou para a gente dizendo que estava tudo certo ele estava com uma glicada de 16 16 eu nunca vi na minha vida então tem uma série de variáveis é claro que os estudos tentam neutralizar isso mas a gente tem que tender a personalizar eu concordo totalmente contigo para mim isso é um dos racionais mais bonitos do VGF e não tem uma resposta varia muito mas foi uma boa bola levantada pelo Antônio porque isso é uma coisa que me intriga e a gente ainda não tem a resposta só para dar mais um comentário que tem nada a ver com nada disso que a gente está falando você fez dois comentários muito interessantes o primeiro que a conclusão tem que espelhar ou responder a pergunta do objetivo cara isso é o básico mas isso é a coisa mais linda do estudo de pesquisa não me lembro quando eu estava na minha tese eu estava vendo brigar eu mudei eu mudei o resultado a conclusão da tese umas três ou quatro vezes porque eu estava vindo falar não mas essa essa resposta não está respondendo a pergunta que você fez então é tão simples mas tão é difícil você fazer isso redondo que é muito importante cara eu acho que isso é uma lição para ter uma turma nova aí talvez assistindo eu acho que isso é uma lição importante e outra coisa que você falou que é legal que a limitação é o penúltimo é o penúltimo parágrafo então é engraçado porque eu funciono mais ou menos dessa forma se eu tenho os dados na minha cabeça eu sempre falo assim como é que você vai fazer um estudo assim assado como é que você vai escrever eu já sei bom primeiro parágrafo eu vou dizer isso segundo parágrafo eu vou dizer aquilo terceiro parágrafo aí na discussão eu vou falar isso aqui no primeiro parágrafo aquilo ali a limitação vai no penúltimo e a conclusão final vai no quer dizer você já tem aquele esqueleto desenhado na sua cabeça isso facilita demais logicamente isso exige um pouco de experiência mas você você atendendo a raciocínios objetivos como por exemplo a conclusão tem que responder ao seu objetivo já te ajuda demais e hoje tem os tem os checklists né então pô pra esse caso o cara pega o strobe vai seguindo o strobe e só checa escrevi isso escrevi isso escrevi isso então tem a receita do artigo isso isso é uma receita é uma receita é uma receita pra quem não conhece hoje foi legal pessoal existe inclusive o care que é o que é o statement do case report né então pra quem escreve relato de caso pra revista ou pra congresso pode pedir lá no telegram que a gente manda ou no whatsapp uma receitinha são 15 itens você vai seguir aqueles 15 itens diz quantidade de palavra quantidade de letra como o título tem que ser é impossível não ter uma metodologia para ser aceito em uma revista isso pode não ser interessante mas a metodologia ela vai passar e o resumo o resumo eu acho que a gente teve alguns momentos no resumo tem um slide seu que falou bem bom falando em perguntas esse estudo queria comparar se o os achados de BSCAN estrutural no OCT ele tinha correlação com a medida da Azaf no OCT aquilo que eu tinha falado a Azaf ela está correlacionada com o aumento da Azaf está correlacionado com pior acuidade visual a alteração na retina externa também está relacionada com acuidade visual e o estudo tentou resolver ver se esses achados no OCT estrutural tinha correlação com as medidas da Azaf no OCT e tentar ver listar o melhor prognóstico o pior prognóstico em relação a isso então a Azaf não teve relação com a qualidade visual pós-tratamento somente a Azaf superficial que teve correlação e o diâmetro da Azaf ele não se correlacionou com as variáveis do OCT que ele mediu os únicos dados que ele achou que tem relevância ali fazendo a regressão multivariada foi a qualidade visual pré-operatória que tem correlação com a visão pós-operatória a integridade da limitante externa e da zona de interdigitação esqueci alguma coisa? acho que é isso exatamente isso beleza pessoal muita gente até agora esperando pelo resumo com certeza tá ótimo queria agradecer a presença de todos queria agradecer mais uma vez a Baia pelo apoio e dar uma boa noite a todos vocês boa noite galera boa noite pessoal tem a vontade para entrar em contato tá? whatsapp telegram principalmente o telegram a Obrigado.